Sobre a transmissão dos jogos, nós temos no momento duas CPIs correndo em relação à questão de telefonia no Brasil, porque nós temos pontos cegos, locais totalmente sem cobertura, como uma imprensa internacional acostumada com outro estilo vai conseguir fazer uma transmissão decente aqui no Brasil. É, esse é um negócio também muito complicado. Nós sofremos muito, né, linhas para transmissão, sistema de transmissão sem fio, essas questões todas ainda nós estamos muito atrasados. Eu estava vendo uma matéria de uma jornalista japonesa que estava falando que os japoneses estão muito bem preparados, eles vieram iniciados de todo e qualquer tipo de equipamento para não ver problema, porque eles já sabiam que aqui a situação é precária no país. Esse é um problema que nós enfrentamos nos estádios brasileiros. Aqui em Porto Alegre mesmo, vou pegar o exemplo da Arena do Grêmio, que é um estádio maravilhoso. Um negócio fantástico, uma obra sensacional. Só tem elogios, mas tem algumas críticas que a gente tem que fazer. Em determinado momento, assim que o torcedor começa a chegar no estádio, você não consegue falar com ninguém. Você não tem mais acesso à internet, você não consegue falar por celular, você não consegue se comunicar com uma pessoa dentro do próprio estádio. Você quer ligar ou quer ligar para casa para saber se está tudo bem. Não tem como, não tem como, que o sistema está, como diria nosso querido ex-governador Olívio Dutra, esgoalepado, está sufocado. Não tem como. A gente sabe que as obras que são feitas, realizadas para esses grandes eventos, elas têm um alto custo e também um retorno que deve ser visto pelo governo a longo prazo. dentro das Copas que você participou de todos esses países, você tem um retorno de qual sofreu mais financeiramente para ter esse retorno? Até você comentou que o pessoal na África do Sul está tendo uma destruição já dos estádios, não conseguindo viabilizar esse retorno financeiro que foi investido. É, isso é uma questão. E tem um outro detalhe que eu acho importante, né? O estádio, o Mané Garrincha, em Brasília, ele vai servir para quê depois dessas competições aí? Desculpe, meus amigos, é que torcem para o Brasiliense, para o Gama, mas são clubes que não levam mais de 5 mil torcedores ao estádio. Cuiabá, Arena de Cuiabá. Nós sabemos muito bem que lá, os estádios lá só levam o público quando jogam os grandes times do Brasil, numa Copa do Brasil, quando jogam lá o Inter, o Grêmio, o Flamengo, o Corinthians, em outras situações esses estádios ficam abandonados. Vou dar um exemplo, um estádio sensacional, maravilhoso, O Morenão, em Campo Grande, que é o estado da Universidade Federal de Campo Grande, ele tem todo o sistema hidráulico, elétrico, todo ele corruído por não utilização. O estado está abandonado, uma obra fantástica, está abandonado completamente, porque o futebol lá não tem a força que tem em 800 do país, né? Isso é uma questão que preocupa. Agora, a mobilidade urbana, essas questões são muito importantes. Eu acho que talvez não dê voto no primeiro momento, mas é bom, né? É bom que tenha o aeromóvel, nós tenhamos aí outros viadutos, outros acessos aqui em Porto Alegre. Não quero entrar muito nas questões políticas, mas está precisando acontecer alguma coisa aqui para a cidade tentar sair do sufoco, né? Vamos virar São Paulo, onde as pessoas que trabalham na empresa de São Paulo moram em cidades do interior e nos dias da semana, quando podem, eles ficam em aparte de hotéis, lá e deixando seus filhos, suas esposas, longe de casa, longe deles, né? Nas suas casas do interior, porque não tem como se deslocar dentro de São Paulo. Você tem um programa para apresentar, que não pode chegar atrasado, né? Nós não podemos chegar atrasado. Você pode chegar atrasado no trabalho e justificar para o seu chefe, olha, desculpe, cheguei atrasado, eu vou compensar lá e tal, a via. Mas como que o apresentador do programa, a Rádio Gaúcha, por exemplo, vai chegar atrasado? O que que vão dizer? Não tem como, né? Na televisão. Para concluir, Marco, eu gostaria que tu falasse para a gente o que que tu considera mais importante para um evento de grande porte dar certo, considerando o público, a imprensa e também essa delegação aí para deixar. Bom, eu acho que a Copa do... Esses eventos são muito bem organizados, porque a FIFA é uma empresa, assim, sensacional, né? Isso é a maior indústria do mundo, o futebol. E a FIFA é uma organização incomparável, eu diria assim. O sucesso da Copa do Mundo já está garantido em termos de público, acho que todos os estados vão acabar ficando prontos, tem talvez um ou outro ainda não dentro dos 100% que a FIFA exige, mas ainda assim vão ficar prontos. Eu acho que de público vai ser um sucesso, como a Copa das Confederações está sendo. Eu acho que nessa questão nós não temos problema nenhum. Quanto às obras, essa questão da mobilidade urbana, isso ainda eu fico em dúvida se isso vai acontecer. Mas eu espero que isso aconteça e eu espero que nós não tenhamos aqui dentro do Brasil muitas reclamações do tipo assim, ah, a delegação do Japão não conseguiu decolar de Porto Alegre para São Paulo para jogar hoje ou para treinar, porque o aeroporto Salgado Filho estava fechado em razão da neblina. Essa era uma coisa que eu não gostaria de ouvir e eu acho que ninguém gostaria de saber que isso estava acontecendo. Mas é bem possível que isso venha a acontecer. Até agora nós não resolvemos essa questão. Marco, eu gostaria de agradecer a tua participação. É um prazer. Obrigada pela vinda aqui no estúdio. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Falta pouco para a festa começar. A cidade já vive um clima de Copa e a torcida de todos nós é que ela deixe boas lembranças. Se depender da histórica hospitalidade gaúcha, o sucesso está garantido. Daqui a um ano, os cinco continentes vão estar de olho no Brasil. No dia 12 de junho de 2014, inicia a Copa do Mundo, que terá como uma de suas sedes a capital dos gaúchos. Pelo período de 15 dias, Porto Alegre vai ter a rotina alterada. Cinco jogos vão ser disputados na cidade, que deve atrair muitos turistas. Sinalização e acessibilidade estão entre os principais projetos para atender os nossos visitantes. E nós, no turismo, estamos focados em trabalhar capacitação, em trabalhar sinalização turística da cidade. Temos vários projetos, já viemos trabalhando isso desde os anos passados. Então, a sinalização é um aspecto importante, desde semipórticos na entrada da cidade, sinalização nas principais áreas turísticas, centros históricos, bairros centrais da cidade. E na parte de atendimento também. Nós estamos aí com reformas previstas para dois centros de informação turística que temos. Um no mercado público, será totalmente remodelado. E a nossa sede da secretaria vai se transformar na Casa Mercosul do Turista. É um prédio de 2 mil metros quadrados, onde a gente pretende construir, na verdade, um grande centro de acolhimento e de serviço para todos os turistas que venham para a nossa cidade. Para o secretário, a presença dos turistas vai ser muito importante para a cidade. Embora a burocracia seja grande, os prazos vão ser alcançados e Porto Alegre vai estar preparado. Porto Alegre, como o resto do Brasil, fará o possível dentro da realidade brasileira. Todo mundo está fazendo o esforço possível para realizar. Eu acho que as nossas obras todas da prefeitura, isso que está sendo implementado, vão ser realizadas, vão estar prontas. Isso vai ser já bem importante para o futuro da cidade. A prefeitura, para você ter uma ideia, está investindo um bilhão de reais em obras. Isso, se não fosse a Copa, provavelmente levaria décadas até se conseguir viabilizar isso. A rede hoteleira também está em constante preparação. Até 2014, Porto Alegre vai contar com mais de 10 novos estabelecimentos. Este, por exemplo, é um dos hotéis oficiais do Mundial e deve receber turistas do mundo inteiro. O Xeraton Porto Alegre, ele vem em constantes remodelações, não somente para a Copa do Mundo. A gente não visa só os nossos clientes da Copa do Mundo, e sim os clientes habituês, os nossos clientes que confiam no nosso hotel, confiam na nossa estrutura. Então, a gente, sim, faz reformas todos os anos, buscando uma melhoria constante do hotel, não só focando a Copa do Mundo. Claro que a gente tem alguns projetos, algumas ações de treinamentos, estão focando muito em treinamento desse ano, treinamento de línguas, treinamento da parte operacional, da parte de qualidade, para cada vez melhorar mais os nossos serviços. Para se locomover, os turistas vão contar com mais de 10 mil e 500 taxistas e uma frota de quase 4 mil carros. Para o presidente do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre, o número de profissionais é suficiente e eles estão qualificados para a demanda. A parte que cabe ao sindicato foi feita da melhor maneira possível. Nós, em Porto Alegre, temos um serviço de taxas reconhecido como o segundo melhor do país. Então, no aspecto da frota e da tarifa, nós estamos muito bem, até porque a tarifa é uma das mais acessíveis. Temos 4 mil taxas em uma cidade com 1 milhão e 400 mil habitantes. Estamos melhor do que qualquer outra capital em termos de número de taxas. Para quem não conhece muito bem a cidade, Luiz Nozari alerta. Essa pessoa tem que ser orientada, especialmente quando chega no hotel, que ao tomar um taxa, ela, em primeiro lugar, deve, se possível, anotar o prefixo. O prefixo é o que está ali, botar no celular, para que se houver qualquer conduta indevida do taxa, tendo o prefixo, nós sabemos como chegar a ele e podemos punir. Ou ele opta por chamar uma rádio taxa ou o próprio celular que ele já tem. Então, o cidadão, o usuário, ele também tem alguns deveres. Para que ele possa exigir os direitos dele, tem que ter algum dever. O dever dele é, pelo menos, me dar uma oportunidade de descobrir quem foi, como é que ele faz isso, anotando o prefixo. Mesmo com algumas dificuldades, Porto Alegre é um diferencial do Brasil que encanta e surpreende quem passa por aqui. Pelo pouco que eu vi aqui de Porto Alegre, achei a cidade altamente preparada para a Copa do Mundo. Porque o seu visual, o pessoal muito educado, essa é muito bem turista. E a rede de hotelera está bem preparada também para a Copa do Mundo. Em relação à comparação de Salvador com Porto Alegre, o senhor acha que estão no mesmo nível? Não, o Porto Alegre está no nível melhor que Salvador. Salvador está deixando muito a desejar ainda, em relação a Porto Alegre. Agora é só esperar o início da festa. Afinal, um ano passa muito rápido. E não esqueça, também depende de todos nós, que Porto Alegre deu uma goleada de organização. O juízo é para o centro do campo, a Pito Final, e o Editorial Jota fica por aqui. Alegre deu uma goleada de organização.